Música Olha lá, fala galera do canal Marcelo Sim, o drone Marília, olha aqui, estou com um fera aqui, vou mostrar para o seu brinquedinho dele, mas espera aí, vamos começar daquele jeito, se eu subir aqui, passou um passarinho na minha frente aqui, olha só o que ele fez aqui, tem uma ideia? Você não imagina o que tem lá dentro, espaço aéreo, camarada fez uma lanchonete, não, vou ficar quieto, surpresa, melhor eu vou passar para o lado de cá, mas pensa no vento que está, o drone está até de lado, mas vamos lá, vamos virar aqui, vamos ir entrando por aqui, como se fosse uma pessoa mesmo aqui. Olha só o que tem aqui dentro, rapaz, se é que o camarada é, tem coragem? Olha só, ele comprou um avião e montou uma lanchonete com esse avião dentro. Ô Ed, que avião que é esse aqui? Fala aí. Cara, esse aí é um bandeirante, o ano da fabricação dele, se você não tinha me enganado, preciso confirmar lá, mas é de 75, ele não caiu, tá? Ele foi um avião que parou voando, né? E aí estou montando esse projeto aí para todo mundo que quiser conhecer, ver um avião de perto, tiver a intenção de conhecer o lugar, pode vir aqui, que o lugar a gente está acabando de finalizar, mas já está aberto já, tá? Rapaz do céu, um bandeirante, eu vou entrar aqui, porque ele fez uma lanchonete, olha só, e o avião está dentro da lanchonete. Rapaz, ó, camarada tem coragem, fala a verdade, vou passar por baixo da asa dele aqui, ó, é, passei por baixo aqui, olha lá. O avião está inteiro aqui, inteiro, só faltam as turbinas, só isso. Vamos entrar lá dentro do avião? Fizera que o avião ainda, aqui por dentro, ainda está em trabalho, né Ed? Sim, está em construção lá dentro, não repare esses detalhes, né, que a gente está finalizando, então tem que ir aos poucos, né? Olha aí, olha aí, ó, estou dentro do avião aqui, ó, aqui já é, ó, vai ser a cabine e tudo, depois futuramente ele vai estar ainda fazendo a manutenção aqui, deixando tudo top, mas é um avião de verdade aqui, ó, que voou piloto com piloto, virando aqui de novo aqui, voltando aqui, ó, que é onde ficaram os passageiros, ó. Rapaz do céu, é, de tirar o chapéu, hein, aí, ó, aqui por cima da asa, ó, olha só, que show de bola, vem aqui, vira aqui na frente aqui, ó, Isso aqui já cortou o céu, hein, já voou muito, olha aqui, ó, o estrobo aqui na asa, aí, tem um pula-pula para as crianças aqui, olha lá, ó, Aqui é a parte do profundor, do leme, ó, top, top, hein, passa por baixo dele aqui, olha aí, ó. Vamos por aqui, agora, ô, Ed, vai lá e aciona lá aquela portinhola que você tem lá em cima, lá, olha lá. Pode ir lá, pode ir lá, aciona lá. Ele fez uma portinhola lá em cima, lá, olha lá, ó. Não sei se vai estourar na imagem aqui, mas olha só, quando ele quer abrir para entrar mais ar, ó, claridade, olha aí, ó, até passar por cima do avião aqui, olha, ó, aqui ficava o piloto e o copiloto, ó. É, aqui é por cima do avião eu estou aqui, ó. Olha lá, vou passar por cima dessa portinhola aqui, ó. Olha lá, saí do lado de fora, olha, os outros passam aí na rua, nem imagina o que tem aqui dentro, olha lá, ó. Passei de um lado, agora eu vou entrar pelo outro. Olha aí, ó, avião aí, ó. Cé, louco! Camarada tem muita coragem de fazer um negócio desse, hein? Um investimento alto, tem que ter coragem mesmo, se não, não faz, olha aí, ó. Muito top, muito top. Tá de parabéns, hein, Ed? Obrigado. Show de bola. Eu acho que para Deus nada é impossível. Nada é impossível, é verdade. Virar aqui, ó. Olha aí, ó, nós está sentados aqui, ó. Virar aqui, ó. Virar aqui, passando o carro ali. Olha, fala a verdade, não parece o Gustavo Lima? Olha lá. Olha aí, ó. Mas é isso aí, galera. Isso foi mais um vídeo para o canal. Se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo aí, beleza? Valeu, é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho